Dona Maria de Padilha nasceu em Burgos, na Espanha, no dia 15 de setembro de 1334. Hoje ela é fundadora da nossa Casa Espiritual e da Ordem de Maria Padilha, dirigida em terra por mim aqui em São Paulo. Maria de Padilha foi rainha de Castilha e Leão. Ela não foi amante de Dom Pedro, o que é muito, as pessoas falam muito isso por aí. Ela não matou Branca de Bourbon, como também dizem muito por aí. Mas por que ela não matou e não foi amante de Dom Pedro? Olha, ela em primeiro lugar era dona de uma beleza tão grande e um poder descomunal que não era preciso tais atitudes ou comportamentos. Maria de Padilha, ela foi uma mulher que amou demais. Um homem extremamente cruel que lutava e abria mão de tudo pela coroa de Castilha e Leão. Inclusive, gente, matando pessoas da própria família. Dona Maria de Padilha, ela era muito formosa, conhecedora da magia Moura e principalmente das magias de sedução, amor, dinheiro e conquista em todos os sentidos. A magia Moura chegou em Dona Maria de Padilha através de Enestrosa, uma amiga e confidente de Dona Maria no reino. Por isso, Dona Maria de Padilha pode ajudar você em diversas circunstâncias em sua vida. Desde uma proteção até o momento em que você pode fazer pedidos a ela. E esses pedidos podem ser em todos os sentidos. Diga-se de passagem, quem é protegido por Maria Padilha nunca anda ou nunca andará só. Olha, se você está chegando aqui agora em nosso canal e tem curiosidade ou deseja ajuda espiritual, olha, se inscreva aqui em nosso canal, deixa seu like, compartilhe o nosso vídeo. E eu não sei se você sabe, mas todas as vezes que você se conecta conosco, quanto mais pessoas têm assistindo o nosso vídeo, curtindo e compartilhando, o YouTube destina uma porcentagem de mídia para nós. E isso ajuda na continuação dos nossos trabalhos caritativos na Casa Maria Madalena. Então, olha, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque você acaba ajudando a nossa casa. Eu conto com a sua inscrição e conto com a sua ajuda. E se você deseja uma orientação espiritual ou magia em todos os sentidos positivos feitos por mim, é só você me encaminhar uma mensagem, os meus contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Você pode me encaminhar uma mensagem no WhatsApp, que eu te atendo com todo o carinho do mundo, tá certo? Então é isso. Vamos continuar então com o nosso vídeo sobre Dona Maria de Padilha, porque hoje eu vou te falar como que você pode agradar a Dona Maria Padilha e como que você pode obter ajuda dessa grande entidade feminina. Olha, eu vou te falar algumas coisas que ela gosta de receber. Eu vou te falar cinco coisas hoje que Dona Maria de Padilha gosta, que ela ama e que você pode agradá-la. Então, o que você pode fazer para agraciar e fazer um pedido a ela? Você pode trabalhar especialmente com rosas vermelhas. As rosas vermelhas são o objeto de mais poder, sensualidade e amor da mulher. Você também pode oferecer a ela um perfume de flor de laranjeira. Esse aqui, inclusive, eu trouxe lá de Sevilha. Você pode oferecer a ela bebidas doces como champanhe, sidra, licor de cassis, porque ela gosta muito. Joias. Geralmente, ela gosta de joias e acessórios de preferências com pedras verdes, vermelhas, pretas e sempre na cor dourada, no ouro dourado. Essa aqui, inclusive, foi um presente de uma seguidora aqui do canal. Outra coisa que você pode oferecer para Dona Maria de Padilha são frutas e comidas, tais como maçã, damasco, tâmara e pistache. Olha, pode ser colocado junto com todas essas oferendas, velas vermelhas e cigarrilhas. Não ofereça a ela cigarro porque ela não gosta. Ela também sempre prefere roupas em tonalidades vermelhas, bordôs, verdes, dourados e azuis. E, olha, Dona Maria de Padilha gosta desses presentes. Você pode dar a ela sempre com muito coração, tá? Você pode agradá-la sempre em horários de Vênus. E esses horários de Vênus, gente, acontecem nos seguintes dias. Olha, na segunda-feira, o horário de Vênus é das 19h às 20h. Na sexta-feira, das 21h às 22h. E no sábado, das 11h ao meio-dia e das 18h às 19h. Sempre que você for ofertar presentes à Dona Maria de Padilha, prefira fazer em segurança, principalmente na sua casa. Ponto de força, você não pode ir se você não tem conhecimento. Você pode fazer sempre em um local seguro, limpo. E se você não puder deixar a amostra, você pode guardar todos os presentes em uma caixinha, como essa. Ou você pode colocar ali em uma caixinha de madeira, de MDF, ou até mesmo em uma caixa comprada, especialmente para ela, tá? Lembrando, gente, não use nada que você deu a ela. Se você deu a ela, pertence a ela. Então, não dê absolutamente nada a ela e depois use. Se você quer que ela consagre alguma coisa, você deixa ali na caixa dela e depois você usa, tá? Tudo que você compra a ela pode ser de qualquer valor. O importante é que realmente venha do seu coração, tá certo? Esses cinco elementos que eu te falei, pode te ajudar muito a melhorar o seu contato com ela. E a Casa Espiritual Maria Madalena e agora a Ordem de Maria Padilha, realiza uma vez no ano uma homenagem à Dona Maria de Padilha. E isso acontece sempre no fim de setembro. E nesse momento são oferecidas a ela rosas, bebidas, velas, presentes e quem participa do ritual, em homenagem a ela, pode colocar um pedido e tem sempre uma vela de sete dias acesas em seu nome, tá? Então, ela sempre recebe os seus pedidos e essa vela de sete dias é entregue ali com o seu nome. Pra participar do nosso ritual que vai acontecer agora no dia 25 de setembro, basta você clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo ou também encaminhar uma mensagem para o nosso WhatsApp que está aqui na tela ou também na descrição do vídeo. Se você está assistindo esse vídeo em um outro momento, fora dessa data, não tem importância nenhuma, você pode aguardar a próxima, tá? Se você precisa de uma ajuda espiritual de Maria Padilha, participe do nosso lindo ritual então, que vai acontecer no dia 25 de setembro agora, a partir das 13 horas, com transmissão aqui no YouTube, tá certo? Então, é isso gente, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e olha, eu te espero aqui no nosso próximo vídeo porque essa semana e nos próximos vídeos eu vou dedicar em homenagem a dona Maria de Padilha, tá certo? Então, é isso gente, paz e luz pra vocês, gratidão, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like e eu te aguardo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. O Tarot é um dos oráculos mais antigos do mundo e ele serve para aconselhar você em várias áreas da sua vida. O nosso TV Tarot funciona online 24 horas por dia e pra você ter um atendimento é só você acessar o nosso site com os melhores tarólogos do Brasil, selecionados pra atender você. www.tvtarot.com.br www.tvtarot.com.br www.tvtarot.com.br